Rosa Vem me sentar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa morena, o samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de lado essa pose de tencosa Anda rosa, vem me ver Deixa de lado essa pose de tencosa Vem pro samba, vem me salvar Que o pessoal está cansado de esperar Oh Rosa Que o pessoal está cansado de esperar Trim, trin, trin, danudin, danudin, danudai Trim, trin, danudin, danudin, danudai Trim, trin, danudin, 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 danudin Deixa de lado essa pose de tencosa Anda rosa, vem me ver Deixa de lado essa praça Vem pro samba, vem salvar Que o pessoal está cansado de esperar Oh Rosa Que o pessoal está cansado de esperar Oh Rosa Trim, trin, 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 danudin, 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 dan